Muita gente acordou cedo nesse feriado para prestigiar o desfile militar em celebração ao dia da independência do Brasil. O momento cívico despertou o sentimento patriótico dos amazonenses que lotaram as arquibancadas do sambódromo de Manaus. Eu vim hoje aqui para me reunir com o meu grupo de ex-soldado da Força Aérea, que todo ano a gente se encontra aqui. E o espírito do guerreiro nunca morre. Mais de 40.600 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participaram do evento e desfilaram por cerca de três horas nesta manhã. As Forças Armadas do Peru e Colômbia também estiveram presentes, além das mais de 8.500 pessoas no público. Cerca de 15 mil pessoas, entre civis e militares, participaram dos desfiles da Semana da Pátria aqui no sambódromo de Manaus. O tradicional desfile com a presença de animais silvestres foi suspenso desde a morte da onça-juma durante a passagem da tocha olímpica aqui por Manaus em 2016. Não teve onça, mas um dos momentos marcantes do desfile foi a passagem dos cachorros de guerra do Exército Brasileiro, alguns trazidos nos ombros dos soldados. Aquela apresentação da Polícia Militar com aqueles cães, né, assim, levando os cães sobre o ombro, né, eu achei bonito. A gente para para pensar, refletir sobre o país, né, como a situação está e a gente espera dias melhores, né. O momento do abafamento da pira militar marcou o encerramento oficial da Semana da Pátria no Estado. Mas eu gostei muito de ver a participação, incluindo o povo, aplaudindo, né, e prestigiando, mesmo debaixo desse sol tão quente, e num dia de feriado, né, no meio de um feriado prolongado. Muitas milhas com o Brasil, a pátria amada, pois que nos deixe só três mãos, gentil, a pátria amada, Brasil.